Copos.com, são mais de 10 mil itens nesse lugar. São mil metros quadrados de loja, estacionamento na porta. E você acredita que toda semana chega novidade? E com preço lá embaixo pra você decorar na sua mesa. Ó, pro final do ano, muitas sugestões. Vou te dar exemplo de preço. Taça, olha que graça, são dois modelos de R$ 59,90. O conjunto, agora por apenas R$ 39,90. Vem cá, que tem mais ofertas pra você. Tudo é muito barato, olha esse prato de sobremesa. São vários modelos, olha aí, olha que cor bacana. De R$ 24,90 por R$ 16,90. Pode levar um monte. Aí, tem o lugar americano também na promoção. O conjunto, tá certo, vai também com porta-copos. São oito no conjunto. Sai, sabe por quanto? De R$ 12,90 agora por R$ 6,90 cada. Brinquedo pras crianças, decoração pra sua árvore, pra sua mesa. Tem tanta opção legal. Ó, o balde como esse aqui, apenas R$ 29,90. O Natal tá garantido! Olha que loucura, faqueiro inox, 24 peças. Esse vermelho é bonito, né? R$ 89,90 por R$ 49,90. O faqueiro inox, 24 peças, de R$ 119,90 por R$ 69,90. E tem outros modelos. Precisa colocar taça na mesa linda que você vai montar? Tem que ser boêmia. E aqui o preço é incrível. R$ 350 ou R$ 450 ml. A caixa por R$ 119,90. A partir de R$ 119,90. Aonde? Costável e Comenari, número 21. Saída 30,5 da Raposo Tavares, cinto do interior. Tem tudo aberto diariamente, estacionamento na porta, mais de 10 mil itens. E ainda você parcela no cartão. Presentes com preço de atacado. Faça economia. Aqui é copos.com.